O meu nome é Tatiana Ribeiro de Souza, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e tenho o privilégio de estar participando mais uma vez do Congresso Internacional da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, que é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, às vésperas de um novo governo que tem como pautas, pautas contrárias a que se desenvolve no âmbito da rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. A tendência desse novo Constitucionalismo é de proteção e de buscar novas práticas inspiradas nos povos originários e também há uma preocupação com as comunidades vulnerabilizadas, com os povos indígenas, povos quilombolas, com as comunidades tradicionais e são os grupos mais vulneráveis e mais atacados pelas propostas que vão ser implementadas a partir do próximo ano. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, esse Congresso dá sinais de que vai haver resistência a toda a pauta de retrocesso de direitos e isso é muito importante numa democracia. Ter feito esse Congresso na cidade de Goiás foi um grande presente para quem participa da rede. Eu mesma não conhecia a cidade de Goiás e fiquei encantada com o lugar, tanto pela sua beleza quanto pela sua história, seus personagens, pelas pessoas, pelo acolhimento, pelo clima, por toda a beleza natural que tem aqui e beleza artificial também com essa arquitetura histórica tão importante. Bom, além disso, a gente tem a prática na rede de circular o evento pelas regiões do país. Então a cada ano o Congresso Internacional passa para uma outra região e nós estamos já repetindo as regiões do Brasil, caminhando para o décimo congresso e vamos fechar então dois congressos em cada região. E aqui no estado de Goiás foi realmente um grande presente ter feito aqui na cidade de Goiás, fazendo pela segunda vez na região centro-oeste e isso oportuniza para todas as pessoas que participam da rede conhecer um pouco mais do Brasil e da diversidade que nós temos nesse território tão grande que é o Brasil, um país continental. Então os nossos convidados estrangeiros também sempre ficam muito encantados e surpresos com esses Brasis dentro do Brasil. Então para a gente é um grande privilégio. Obrigado.